Então, uma coisa que eu vou pedir, com certeza, é a associação de molas para você obter a rigidez. Além daqueles outros casos de você poder determinar a rigidez dos elementos que a gente tem naquela tabela, né? Viga, mola, mola de torção, tem que dar uma olhada geral nisso daí, tá? Mas esse cara aqui, com certeza, é um cara que eu vou estar trabalhando na prova também. Então, aqui eu quero saber qual é a frequência natural desse sistema, né? Eu quero saber aí quem vai ser o ômega N desse sistema. Então, o que eu vou ter que olhar primeiro aqui, ó? Vou ter que olhar que essas duas molas estão em série. Então, eu vou resolver primeiro as duas molas em série, né? Vou transformar esse sistema, vou retirar essas duas molas em série e vou chamar aqui de um primeiro K equivalente 1, tá? Então, o K equivalente 1 que eu fiz aí em vermelho, ele vai ser o quê? Como as molas estão em série, K equivalente 1, duas molas em série, vai ser o produto pela soma. K vezes 2K sobre K mais 2K. Então, com isso, eu vou ficar com 2K quadrado sobre 3K. Vou simplificar esse cara com esse cara aqui. Meu sistema do K equivalente 1 fica um 2K sobre 3, tá? Então, aquela mola que está associada aqui se reduziu a uma mola de 2K sobre 3K. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a mesma coisa, só que usando a mola que está em paralelo, tá? Então, essa mola aqui está em paralelo em relação a K1. Então, eu vou encontrar uma mola equivalente aí que seria a mola K equivalente 2. Então, eu estou chamando aqui de K equivalente 2. Então, o K equivalente 2 vai ser quem? Vai ser o K equivalente 1, que é aquela parte lá de cima, mais, porque está em paralelo, 3K. Então, vamos substituir. Vai ficar 2K sobre 3, mais 3K. Tirar o mínimo disso daqui, 3. Então, vai ficar 3, 2K, mais 9K. Então, eu vou ficar com 11K sobre 3. Observe que agora eu tenho... Eu reduzi as três molas a uma única mola, que é 11K sobre 3, que ela está presa no bloco, que também está presa a uma outra mola que vale 3K. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa outra mola. Lembrando que quando eu tenho uma mola atrás do bloco e na frente do bloco, eu considero que as molas estão em paralelo. Então, o K equivalente desse sistema vai ser quem? Se elas estão em paralelo, eu vou ter que somar as duas. Então, vai ser 11K sobre 3, mais 3K. Tiro o mínimo de novo. Então, eu vou ter aqui 3, vai dar 11K, mais 9K. 3 dividido por 1 vai dar 3, vezes 3 dá 9, fica 9K. 11K mais 9K, eu vou ter lá 20K sobre 3. Então, essa aqui seria o quê? Seria o sistema reduzido, né? Todo o sistema reduzido a uma única mola. Para eu encontrar a frequência natural, que é o que eu estou querendo encontrar, eu vou fazer ômega N é raiz de K sobre M. Então, quem é esse K? Esse K é o K equivalente que nós acabamos de encontrar. Então, K é 20K sobre 3, dividido pela massa. Então, conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. Ômega N vai ser raiz quadrada de 20K sobre 3 vezes a massa. Então, aqui tem a frequência natural desse sistema, onde a gente tem que fazer a associação das molas. Vou dar mais uma pausa para salvar lá no IGTV. Quem não consegue acompanhar aqui pelo Instagram mesmo, no Istorys, ele vai ficar salvo lá no IGTV. Então, se eu consigo fazer vídeos com até 10 minutos, eu consigo salvar no IGTV e vocês conseguem assistir por mais tempo. Tá legal? Então, eu volto já já para poder fazer mais um exercício aí. Tchau. 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 Tchau.